É dia de arriscar, de fintar a pulsação Mesmo se eu tropeçar e fizer um arranhão Eu vou andar tão certa de que o medo é o papão Franzindo o meu sobre-olho a qualquer um em qualquer direção Hoje eu sou a dona da razão Ai de quem me diga que não Que eu sou capaz de nem festanejar É tempo de ser forte, atar os ténis com dois nós Abraçar o vento norte, sorrir a quem se ri de nós Se nem sequer é noite, as sombras não vão lastar Eu vou serrar os dentes, hoje é dia, é dia de arriscar Hoje eu sou a dona da razão Ai de quem me diga que não Que eu sou capaz de nem festanejar E se algum dos maus me aparecer Se me apanharem a correr Eu sou capaz de nem festanejar É dia de arriscar É dia de arriscar De fintar a pulsação Hoje eu sou a dona da razão Ai de quem me diga que não Que eu sou capaz de nem festanejar E se algum dos maus me aparecer Se me apanharem a correr Eu sou capaz de nem festanejar Eu sou capaz de nem festanejar Obrigado.